Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Massilho e estou aqui para ensinar um tutorial aqui de como você fazer um microfone caseiro, isso, caseiro, você vai precisar de um fone de ouvido seu, usado aqui no TV muito novo, vai precisar de um fone de ouvido, vai precisar de um jacarézinho, um prendedor de flechá, vai precisar de uma lixa, uma tesoura e cola, aquela cola bem forte. Tem um aplicativo aqui que é para gravar o áudio do microfone pela pele, o nome dele é esse aqui ó, Haikyuu, eu vou deixar ele aqui ó, e para ajudar aí no desenvolvimento do nosso canal aí, se inscreve aí, deixa aquele gostei e ativa o sininho de notificação, valeu! Tchau! 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 Tchau!